Pararara, bom dia, bom dia amigo internauta, soltei a vinheta, pararara, pararara, bom dia amigo internauta, no ar mais um campeão de audiência, sem perder tempo, no ar, jogão, show do esporte, vamos lá. É Racing e Banfield, ai meu Deus do céu, careca, porra, ainda bem que, ainda bem meu, que não aconteceu nenhum, principalmente com a câmera, tá tudo bem, careca, principalmente com a minha câmera aqui. Vamos lá, canal Gavi é um fantástico, vitória parcial de ninguém, porque começou o jogo agora. Vamos lá. O show tem que continuar. Um abraço para o amigo Jacques Lafitte, que acabou de passar aqui, um abraço para o Jacques Lafitte. Olha o Luiz Henrique, bateu para o gol, quase hein, Vitor Murano defendeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Careca. Desculpa, parou, parou, parou. Esse cara é o... Torinho Cerezo. Segura só. Abraçou a bola. Abraçou a frente. Bora ter 4 minutos de jogo, show do esporte. É o Ingo Hoffman Vai bater o lateral Ingo Hoffman Tá o xerife Ricardo Rocha Grande xerife Vamos lá, vamos lá O jogo continua Vamos lá Olha a jogada Esse cara Esse cara é o Eduardo Magrão Careca Olha, o careca quando eu tinha 17 anos Ele tá jogando como ele jogava no Guarani Quando o Guarani Ele tinha 17 anos, era velocista Hoje é um cara mais, entendeu Centroavante Entendeu, jogava como ele jogava Jogava como ele jogava Nos anos 70 E no início dos 80 Entendeu Hoje é outra coisa O futebol é diferente Ele é um cara que se joga de centroavante Na posição do Sorato Onde tá o pai do Bob Ross Bob Ross, isso Bob Ross tá jogando centroavante Né O Sorato tá jogando de lateral Bob Ross que virou centroavante Se o careca entra ali E o Damião vem de trás O Racing tá indo muito bem Tá fazendo uma excelente campanha Tá liderão do campeonato Segundo colocado é o River Plate Terceiro colocado é o Argentino Junior E o time do Stoyskov O Velho Sárcio O João Costa colocado O Velho Sárcio e o João Costa colocado O Velho Sárcio e o João Costa colocado Esse é o Lico Lico número 11 Michael Laudra E o gol Alex Escobar Ele não fez E que coisa Escobar Perdeu O gol está reclamando Está reclamando que atrapalharam ele Ele estava sozinho Ele pegou mal E aí ele não fez Vitor Muralha jogou para fora Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado O Alex Escobar acabou perdendo o gol Mais à frente Mais à frente É a segunda Rodrigo, vem aí Isso Boa Isso aí Isso aí Acertou Vamos ver Show do esporte Olha o Capitão Gancho Amanhã está o Jornal Nacional E o Capitão Gancho Dá uma olhada para o seu amigo William Bonner Toninho Cerezo Bateu Errou Walter Faz a defesa O goleiro Walter Que é muito bom goleiro Está no Cuiabá Time do Mato Grosso Time Que está fazendo Está estreando Na série A do Campeonato Brasileiro Aí Michael Laudrup Contra Toninho Cerezo Os dois jogaram Um contra o outro Em 92 Aliás Duas vezes Porque o Toninho Cerezo Estava na Sampdoria Perdeu para o Barcelona A Champions De 92 E ganhou o Mundial Pelo São Paulo Grande Grande exibição Do Toninho Cerezo Os dois mundiais Ganhou em 92 Contra o Barcelona E ganhou em 93 Contra o Milan Bilton Leite Telegrafou Vitor Muralha Olha o Luiz Henrique Direto Vitor Muralha De novo Vitor Muralha O Lico reclama Que errou a jogada Vitor Muralha O Banfield está chegando Mais no gol Mas a bola Até agora Não conseguiram Fazer o gol 10 minutos e 30 No show do esporte Canal Gavião Fantástico Celebridade Celebridade Estúdio Futebol Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o break Vou fazer o break Daqui a pouco voltamos Aí o bicho pega Mas o que eu gosto É isso mesmo Eu vou fazer o que eu estou